Essa história que aconteceu agora numa represa na Grande São Paulo, uma traição. Ligaram pra mulher e falou o seguinte, seu marido tá aqui andando de jet ski com duas mulheres. Falei, como é que é? Ele não chama nem eu pra andar de jet ski, não sabe nem pilotar, é campeão de jet ski. Tá andando com duas mulheres. E a mulher foi lá, ataque de fúria. Olha só o que aconteceu, Fabíola Correia. Duas mulheres brigam dentro da represa. Essa briga aí, ó. Eu filmo mesmo. Depois, enquanto uma se recompõe, a outra empurra um jet ski pro meio da água. O que ela vai fazer? Vai jogar um jet ski pra lá. Oxi. Mas o que adianta? E joga uma mochila lá no fundo também. A moça então vai pra areia, ensopada. Sobe até o estacionamento e pega o carro. Só que não vai embora, não. Outro pau ali, ó. Que veio, peraí. Vai quebrar o carro agora. Neste momento, quem parece ter motivado toda essa raiva, foge. Ah, o cara correu, mano. E ela volta. Começa a dar ré pra bater e empurrar o outro carro pra dentro da represa. Bate uma, duas vezes. Vai jogar o carro do cara dentro da água. Calma que tem de outro ângulo também. Quando aquele lá que tinha fugido passa atrás do carro dela, é quase atropelado. O dono do veículo aproveita a última chance dele, assume a direção, dá a partida e escapa por um triz. O ataque de fúria aconteceu no Riacho Grande, em São Bernardo do Campo, ABC Paulista. Hoje é dia útil, horário comercial e tá frio. Mas com o clima mais quente, a prainha aqui fica lotada de gente que vem pra comer, tomar sol, fazer esportes aquáticos. E foi num dia assim que, de acordo com testemunhas, a mulher chegou enfurecida e esperou por três horas que o companheiro saísse da água. E aí o bicho pegou. O namorado dela chegou de um jet ski com duas moças, ela perdeu a cabeça e partiu mesmo pra cima. Desde então, não se fala de outra coisa. É a fofoca do momento. Pior é que o final dessa história, ninguém sabe. Os envolvidos não são daqui. Eles são novos aqui na... frequentando a prainha. Eles já vieram, que eu saiba, umas duas ou três vezes aqui. Porque o jet ski fica em outra marina, não é das marinas que se tem aqui nessa área. Marcondes é detetive particular há 25 anos. Ou seja, um especialista em traição e barraco. Mesmo com tanta experiência, ficou impressionado com os vídeos. O que ela fez aqui, ela colocou a vida dela em risco, colocou a vida dele em risco. Ela pode até ser processada criminalmente por dano material. Traiu. Entra na justiça, fala, olha, tá aqui, vamos separar, cada um pro seu lado e vida que segue. Difícil prever a reação, né? E aí, o que você faria? Tá tudo bem lá em casa? Graças a Deus. É minha esposa detetive, né? Já aconteceu alguma coisa parecida com o senhor na vida? Comigo, não. Ainda bem. Ainda bem, ainda bem. Ainda bem.